bom pessoal muito boa noite a todos estamos começando aí mais um vídeo do pvp de pokémon gol hoje nós estamos aqui com a nossa segunda conta a conta auxiliar a idade da minha conta principal né é estamos aqui é o último vídeo que nós fizemos aí do pvp foi o último da da outra liga na dessa primeira temporada aí é acabei até esquecendo de avisar que seria o a última batalha aquela que nós fizemos lá até que não fomos tão ruins assim quanto na nós que usamos o direito e essa aqui está sendo a primeira da da master liga né nós vamos usar o nosso time caiu o giratino origem e o ritmo vamos dar uma olhada aqui no nosso todo aqui tentando nada aqui na na terra né enfim vamos dar uma olhada aqui nos nossos pokémon aqui tá o nosso cargo né o pokémon é 98 ele eu nem lembrava que era o iv era tão alto bem antigo já foi capturado em janeiro de 2018 provavelmente um dos primeiros caiu que eu que eu capturei eu uso muito ele para rede para ginásia um pokémon maravilhoso muito bom mesmo um dos primeiros lendários inclusive que eu pei para o 40 aqui no jogo tá aqui com o order for you e o surf né não tem um movimento segundo para ele pensando se eu vou colocar é seria uma boa é teria duas opções ao thunder para proteger numa batalha contra o outro caiu ou eu posso colocar o blizzard para ele ter uma uma defesa aí contra os dragões né pensando seriamente aí muito capaz que seria o blizzard a melhor opção por enquanto nós estamos usando só o aqui no surf aqui tá dando bastante certo aí é nosso outro pokémon aqui é o nosso giratino origem que é esse daqui esse aqui tá com os dois golpes carregados para ele é muito importante ter ter os dois para você poder variar e enganar o adversário inclusive tá aqui com shadow claw o shadow ball e o ônibus wind esse giratino origem também eu pei depois né inclusive eu tinha muito quem de dele uma boa parte do power up dele eu fiz com doce raro e posteriormente eu transferir o giratina que tem essa vantagem né que tanto origem quanto o autor é diz o mesmo quem né então eu fui formando quem de com os dois acabei investindo tudo aqui no origem e na conta principal eu fiz o contrário eu peguei um um autor é de nem coloquei os golpes que foi aquele shine que nós utilizamos lá no últimos vídeos né o giratino origem é um dos melhores aqui da master league ó se for fazer um ranking eu acho que ele seria o segundo melhor só só não na frente do de aula né como eu acabei no vídeo anterior é praticamente o mais forte é como se fosse o giratinal thread da da ultraliga e o nosso terceiro participante aqui que é o hitron é eu joguei uma uma série de batalhas a pouco até que eu fui bem consegui fazer um 50 com esse time aqui e o hitron é essencial né porque ele clica altera dois dos principais pokémon da da master league aqui é o o de alga e o meu método no meu método é bastante comum ali ele anula totalmente a não ser que uma meta vem com um ataque tipo lutador né que às vezes quer dizer até até comum mas ele consegue aguentar ali as duas pancadas do super power e um flamethrower praticamente já já elimina né o o meu método então eu decidi colocar o hitron porque é muito comum a gente ver o meu método ali né ele tá aqui com fire spin e o flamethrower tô pensando também se eu vou colocar um segundo movimento para ele porque as outras duas opções dele seria o stonehead poderia até conterar um pouco o togekiss mas o togekiss já é fraco contra fogo né o flamethrower já resolveria e o iron red né que é o mesmo golpe que o giratina tem um de alga tem também talvez não fosse muito útil porque aqui os pokémon que teria a resistência a fogo ia ter também a aço então eu não sei ainda se eu se eu vou colocar um segundo movimento para o hitron ele assim já tá por enquanto está dando conta né que eu cheguei agora no ranking 8 e as coisas vão começar a complicar a partir de agora bom vamos ver aqui então nós conseguimos manter nós estamos com a média boa 70 batalhas é a segunda conta que apesar dos testes que eu fiz com o dark ray é 50 vitórias vamos ver se a gente consegue manter aqui a nossa o nosso ritmo não temos aqui o yoke o yoke o nosso primeira batalha é começamos não muito bem aqui o nosso lide talvez a opção que seria colocar o giratina origem mesmo e não sei agora se ele vem com shadow ball com ônibus wind vou deixar vim esse ataque veio com shadow ball complica bastante para a gente provavelmente deve ser outro agora vou ter que me defender aqui tentar que enganar o escudo desse cara com o nosso ônibus wind conseguimos conseguimos um bust muito importante isso trocou aqui por diálogo agora não sei se eu troco seria importante eu continuar com esse bust aí ó olha o dano que dá esse bust é um dano monstruoso ele tá pensativo ali voltou com giratina dele é muito capaz que eu vá segurar agora os outros shadow ball eu vou continuar atacando ah eu tinha apertado antes já é uma pena ia continuar atacando o que daria para levar ele tudo bem ele não defendeu esse ataque é ele veio com com o melmetal que é muito bom para a gente porque nós temos o hitro né apesar que eu posso até vir com o kayogre que já tá carregado acho que eu vou fazer isso ele bloqueou ai não deu para trocar tudo bem graças ao bust eu acredito eu que nós vamos levar essa continuar aqui nossa olha que ataque fraco do melmetal não consegui ainda fazer levar é porque também a defesa dele tá aumentada né olha isso é um dano absurdo agora a gente traz aqui nosso kayogre para finalizar o trabalho que terrível esse giratina origem quando pega o bust e eu joguei aqui cinco nenhuma delas eu peguei o bust usei bastante ônibus wind era isso que eu queria fazer com o drift bling lá na outra liga infelizmente não deu certo mas para a segunda batalha encontramos rápido aqui o yumesuke 3 perdemos a liderança lá mas graças àquele ônibus wind aqui com os dois kayogre não sei se vale a pena seguir o cara trocou um roserade eu já troco aqui para o meu giratina é o segundo que eu pego aqui que tem uma roserade eu sinceramente não entendo aqui porque eu não vejo como um pokémon útil para para essa liga aqui que é que tem muito pokémon forte né levamos aqui ó estamos carregadaços aqui de energia talvez dois shadowbonder para sair daqui vou usar o ônibus aqui e depois um shadowbomb e aí nós vamos trazer nosso hit vamos ver se ele vai defender ele defender aí vai ficar livre aqui para o hit run vir fazer o trabalho dele é agora ele se deu mal por não ter defendido agora é a vez do hit trocou o kayogre trocar para o meu kayogre também já está quase cheio lá o ataque do eu vou ter que segurar aqui ele só tem um escuro eu estou com dois tenta levar esse esse kayogre aqui com o nosso utilizar o surf utilizar o surf eu acho que eu deveria ter defendido aquele ataque bem pouquinho esse daqui eu vou ter que me defender aqui se ele não morreu nossa ele ainda conseguiu dar dois waterfalls ali mas graças a nossa defesa do hit acho que nós conseguiremos levar exatamente é para isso que eu trouxe ele é para combater justamente o diálogo ele ainda conseguiu levar um kayogre ali de brinde ainda fechamos com um escudo sobrando muito bem por enquanto dois zero as coisas estão dando certo agora já tirando essa roserade aí né tem uns pokémon muito forte já encontramos a batalha rapidamente aqui o shima 19,95 para nossa terceira batalha é o diálogo é complicado hein que eu vou ter que trocar aqui troca pro hit ah eu troquei meu mas não foi bem na hora ele vai trazer um kayogre ele trouxe um dragonite é pelo menos ao dragon breath a gente vai estar resistindo né até que causou um dano bom agora eu não sei se ele vai vir com o hurricane com o draco meteor dragon claw beleza tinha que segurar esse cara aqui para enfrentar o diálogo né pensar bem acho que eu vou fazer exatamente isso se eu puder trocar eu já trago aqui o giratinho não vamos eliminar esse dragonite aí e poupar o nosso hit ele vai vir com o diálogo beleza conseguimos usar outro surf antes de ir embora agora vai depender o que ele tem lá atrás se for um giratinho origem vai ser pau a pau vai 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 isso garoto temos um escudo né então estamos aí na vantagem se for um giratinho origem ih deu ruim para ele hein olha o que o metagross tem pela frente podia até ter desistido já porque não vai ter como segurar essa pancada esse shadow ball aqui vai levar bonito o metagross vamos defender do meteor mesh que é um ataque muito forte sabemos e eliminar esse metagross aqui complicado é vir para essa liga ser lendário pode-se dizer que só lendário que reina aqui nessa liga tem um pessoal que costuma usar aí gardevoir, roserade, machamp mas é complicado contra esses pokémons aqui encontramos outra batalha rápida aí o dedenkei vamos lá para a nossa quarta batalha origem uma boa uma lagada aqui essa daqui é uma batalha complicada porque ele é um assim que eu não tenho bem o counter né será que é será que é shadow ball eu vou não eu vou defender eu vou deixar vir pior que era hein tendo monstruoso se ele tiver um limus wind ele vai usar aparentemente não tem ele só tem shadow bomb nós acabamos levando um escudo aí já né defendeu defendeu agora complica para a gente ver vamos lá no switch provavelmente ele vai vir com outro shadow ball aqui mas com o flamethrower a gente consegue levar eu vou deixar essa nossa que dano monstruoso vamos hitro nossa meu lagou demais o jogo não é só o simbolozinho de carregando ali agora foi tarde demais trouxe o Mewtwo vou trazer meu giratino aqui pior que não temos mais nossa ai simbio que isso ai complicou hein tinha que trocar agora por hitro agora não tem mais o que fazer não aquela lagadinha que deu ali ferrou comigo agora eu vou levar o Mewtwo e ver o que ele tem para o final ali tem muito o que fazer mais até que veio o metagross que é fraco contra fogo mas acho que a gente não consegue encher o ataque não acho que vai tudo não vamos ver fizemos o que dava para fazer olha só não acredito nisso caramba meu olha o hp desse hitro meu que virada incrível meu caramba que batalha hein motitaka dezenove sete e oito o hitro ainda representa demais aqui meu está merecendo até um segundo golpe carregado que virada começamos bem provavelmente ele vai trocar porque o metagross aqui ele pede feio para o kaiobi trocou veio com o kaiobi também então vem com o giratino vai vir com o surf aqui eu vou encher tudo e vou mandar um animos 20 para tentar enganar o escudo dele vamos torcer para não lagar de novo podemos ver aqui as travadas monstruosas defendeu deixa ele vir com o surf será que ele vai vir com o surf deu uma concentrada tão grande aqui eu acho que eu vou defender essa pode ser um blizzard não vamos ver se ele aceita essa ele pode achar que eu só tenho um golpe carregado é exatamente essa estratégia funciona muito bem aqui está dando bom para mim então eu vou manter sou o melhor mesh que eu venho com com o animos 20 beleza enganei o escudo dele agora tentar chegar trocou colocou um charizard aí aí você está de brincadeira está vindo com o charizard na master league por mais que ele seja shiny e que ele seja best buddy não tem como é o caiu finalizou com o serviço aqui nessa última foi mais tranquilo ainda que nós não perdemos nenhum pokémon enfrentamos um pessoal aqui que provavelmente às vezes não é nem nível 40 fica difícil competir sem lendário é conseguimos 2 5 0 seguidos aqui eu acabei de fazer um 5 0 fiz outro mesmo estando no rank 8 talvez até a minha segunda conta agora passou a pontuação da minha conta principal porque com a conta principal estava jogando e não estava dando essa sorte de pegar uma galera com um pokémon não lendário é veio um beldum aqui nada de roughlet que é o que a gente está querendo mais aqui enfim vamos capturar aqui esse beldum nos últimos vezes só capturei lendulas pelo menos mudou um pouco mas se o roughlet quer bom nada que é o melhor prêmio aqui dessa competição dessas recompensas fomos muito bem conseguimos até uma insígnia que nós não tínhamos deixa eu reivindicar meu stardust subimos mais um pouquinho muito pouco vai demorar até chegar ali na casa dos 3 mil que é onde está o pessoal da liderança do ranking enfim mas fizemos um bom set de batalhas aqui aquela virada contra aquele metagross foi simplesmente incrível ali as vezes 1% 2% de IV acaba influenciando totalmente bom essa batalha aqui deu muito bom nossa ginásia tudo iluminado aqui em volta deu muito bom esse set de batalhas aqui vamos torcer para continuar pegando esse pessoal que não tem esses lendários que as vezes não consegue competir com o mesmo nível por conta de não ter pelo fato de não ter uma conta tão antiga e com recursos enfim deu bom aqui para a gente acho que a primeira 5-0 que nós fazemos ainda sendo na Master League foi bem interessante segunda conta que deu sorte para a gente bom é isso pessoal se curtiu não esquece de deixar o like para nós continuarmos gravando nossos vídeos de PVP do Pokémon GO até a próxima uma boa noite um forte abraço do Pokémon GO do Pokémon GO Legenda Adriana Zanotto